Há uma força inabalável quando é o dia da oral. Oh, nice. Existe um estado de espírito em que nós entramos antes da oral. É um euro por cada uma das peças. Em que há muita coisa engraçada, mas ao mesmo tempo estamos numa ambivalência emocional. Deu tomar algumas decisões como sendo uma criança não supervisionada. Em que queremos chorar. Nice. Bom dia pessoal, é dia 20 de janeiro, quinta-feira. E eu tinha pensado em filmar um dia produtivo comigo. Mas é o meio quarta-tarde. E a minha manhã foi tudo menos produtiva porque eu fiquei a dormir até ao meio-dia. Portanto, vamos só começar a partir deste ponto, shall we? Agora que já passei no exame e falta apenas fazer a oral. Ainda não sei em que dia vou fazer a oral. Nem com que professores, portanto, não faço a mínima ideia do tipo de matéria que pode sair. Porque, pronto, a especialidade dos professores é um indicativo do tipo de coisas que se podem perguntar. Eu tinha esta lista, tipo do Damage Control Mode. Sem qualquer tipo de surpresa, eu nem sequer isto sabia. E agora enviaram-me uma lista que é dos temas mais perguntados na oral. Alguns deles nem sequer estão aqui. Portanto, eu vou atualizar esta folha contido daquilo que agora eu, de facto, tenho de dar mais importância até à oral. Nem me apresentei. Eu sou a Mia, estudante do 5º ano da Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa. Este episódio vai ser super caótico. Mas eu quero vos lembrar de qualquer modo para subscreverem. Porque metade de vocês continua a viver os vídeos e ainda não subscreveu. Andam lá pessoal, não custa nada. How nice! Bem, como eu ainda não faço a mínima ideia do que é que vai sair ou não e de quando é que é a minha oral, eu vou começar por ver os temas mais transversais que há. Eu, às três, tenho reunião e depois, a partir daí, tenho coisas de adulta para tratar. Na verdade, são coisas de adulta, mas pelo facto de eu tomar algumas decisões como sendo uma criança não supervisionada. E... Mas pronto, tenho de tratar disso. Vou agora rever anemias e hipertensão. O meu estudo de anemias não foi assim tão produtivo, porque eu claramente não aprendi assim tanto. Como se pode ver pelo meu teste na AMBOS, em que eu consegui errar as 5 perguntas que foram feitas, foram depois as reuniões e a altura de tratar de coisas de adulta. Portanto, estou mais uma vez a ligar para a tapa. Só a ser o máximo do ridículo possível. Transfiro uma chamada. Isto tem que estar a acontecer há meses. Para quem não sabe, a tapa deve-me 400€. Mas desde 2019. E o que é hilariante é que no site diz que a minha reclamação está tratada. Obviamente não está. Olá, tudo bem na casa? Era suposto eu ir tratar do meu passaporte no registro do não sei o quê da boa hora. E eu tinha marcado para as 6 e 1 quarto. E antes disso fui à loja de Cidadão, nas Laranjeiras, que é pelo menos a maior que eu conheço, para ir confirmar a minha nova morada agora que mudei de casa. Só que quando lá cheguei e estava a confirmar a minha morada, reparei que havia senhas para tirar o passaporte logo. E assim não precisava de ir para a baixa. Portanto, tratei logo das duas coisas no mesmo sítio. Foi ótimo. E na terça-feira eu estava na Humana, na loja de roupa em segunda mão, quando recebi a notícia de que passei. Eu fui um bocado histérica dentro da loja e depois não me conseguia concentrar a ver roupas. E eu acabei por me ir embora. E então hoje voltei, mas fui à outra loja da Humana. Fui para uma que é para os lados do técnico. E portanto, isto aqui tinha sido a t-shirt que eu comprei quando soube daquela cena. Isto porque eu agora ando numa de... Quer comprar t-shirts? Comprei uma saia de ganga. Comprei esta parte de cima que podemos usar assim ou então descair um bocado o ombro e fazer uma coisa diferente. Esta camisola de malha que na câmera eu percebo que parecem só borbotos, mas não são. Isto é tipo um tecido com brilhantezinhos dourados. Comprei esta camisola que eu quero alterar para ela ficar mais curta, tipo crop top. Comprei esta camisola que eu vou transformar numa t-shirt cortando as mangas. Comprei esta camisola que diz, I knew better but I did it anyways. Porque adorei a frase. E também comprei esta t-shirt lá. Estas 7 peças ficaram a 7€ e não, não é 7€ por cada. É 1€ por cada uma das peças porque a Humana de vez em quando faz estas promoções que ao longo de mais ou menos 2 semanas vai sempre reduzindo o preço. E portanto eles começam com todos os produtos a 5€, depois 4€, 3€, 2€, 1€ e 50 céntimos. Qual é que é o problema? Quanto mais barato ficar, mais a loja já foi filtrada no fundo porque as coisas boas vão começando a desaparecer. Esta t-shirt ficou-me a 2€, mas é das originais e portanto acho que valeu a pena. E todos os restos das peças ficaram a 1€ cada. A partir de dia 22 já vai ser 50 céntimos cada. Portanto, vou só aproveitar para deixar o apelo de começarem a comprar roupa em segunda mão. Encontram a mesma coisa giras, gastam muito, muito, muito menos dinheiro e podem fazer como eu. Houve uma altura em que eu meti na cabeça que queria muito, muito, muito um vestido amarelo para uma viagem que eu ia fazer à Arménia e à Geórgia. E fui à Humana, encontrei um vestido amarelo que por acaso até precisava de alguns remendos. Arranjei o vestido, cozi, cortei umas coisas que não gostava tanto, 2€ também. Usei o vestido durante a viagem e depois, quando acabou a viagem, eu sabia que provavelmente não ia voltar a usar e doei-o de volta à Humana. Portanto, foi como se eu alugasse uma peça de roupa por 2€. Desta forma, a moda fica muito mais sustentável. Além disso, eles também fazem reciclagem de testes. Portanto, pensem nisso, deem uma oportunidade a estas lojas, vão lá com alguma paciência. Há muita coisa que vocês conseguem encontrar que depois podem alterar, portanto, também é uma experiência assim diferente e gira. Eu, por exemplo, já fiz um fato de Halloween, que vou pôr aqui, em que me mascarei de Jasmine e foi tudo com coisas da Humana. Inclusive, eu comprei um cortinado. É uma coisa assim um bocadinho diferente e bastante engraçada de se fazer. Portanto, deem uma vista de olhos. Há imensas localizações da Humana por Lisboa e de outras lojas em segunda mão, mas às vezes são um bocadinho mais caras. Já são 8h15 da noite. Eu vou jantar e depois acho que ainda vou ver mais qualquer coisinha de medicina. Quero acabar de ver hipertensão. É esse o plano para agora. Eu acabei por não filmar mais e, portanto, aquilo que agora aparece é o dia da minha oral. Uma semana depois... Oi. Portanto, a minha oral é hoje e está mesmo negro. Foi a primeira vez em que me apeteceu nem sequer pôr despertador, que era para não tocar e sentir... Ups! Faltei! As horais estão atrasadas. Eu estou no sofá a tentar ver coisas da última hora. A ver se é esta última hora e meia que me safa. Eu acho que quem nunca esteve em medicina não percebe isto. Mas existe um estado de espírito em que nós entramos antes da oral, em que há muita coisa engraçada, mas ao mesmo tempo estamos numa ambivalência emocional, em que queremos chorar ao mesmo tempo. E, portanto, eu já estive ao telefone, como sempre com o Hugo, a dizer coisas estúpidas, a rirmos e a querer chorar ao mesmo tempo. Já pensei em várias introduções, quando eu entrar na oral hoje. Bom dia, senhora professora X e senhora professora Y. Eu sei que vocês pensam que vieram ser júris de uma oral, mas não. Vieram simplesmente ver um stand-up comedy. Mas eu fico sentada. Eu não vou dizer nada de jeito. Outra hipótese é quando me perguntarem alguma coisa, eu dizer, boa pergunta, eu acho que me está a perguntar porque também não sabe, diga lá qual é a resposta. A minha câmera ficou sem bateria a meio e é a nossa sorte. Vamos chamar a este segmento Fifty Shades of Desespero. Eu não estou a ir ao Instagram, ok? Estou a ir à ambos. Isto é irritante porque é assim que eu devia ter estudado no resto do tempo. Bom, extorsão na teira mesanteira e na teira superior. A colitis quémica. Há uma força inabalável quando é o dia da oral. Ah, aquilo que eu queria estar marcado porque eu ainda não li. Nice. Já é sábado, a minha oral foi ontem e, tal como eu digo sempre, as horóis são avaliações extremamente injustas. E, tal como coisas que eu sabia. Então, eu tive 16. E, portanto, já me livrei do monstro, monstro, monstro do curso, basicamente. Vim. O cão não está a ajudar. Vou celebrar. Seguir uma vez no Sporting. Tenho só que acabar de editar o vídeo. Espero que estejam todos bem. Trabalhar muito nos vossos sonhos, mas também descansar muito. Eu sei que agora vou descansar imenso. Um beijinho muito grande. Até à próxima. Tchau, tchau.